O XDD-RX é completo, mixer integrado com dois decks, deck esquerdo, deck direito, você pode tocar duas músicas em modo simultâneo, mas claro, com controles independentes. Para disparar a música, play. Para voltar, Q. Para marcar um novo ponto, play, pause, determine o lugar que você quer, Q. Pronto, você já marcou um novo ponto. Sampler. Isso, uma função bem interessante, pressionando o Q e se soltar, vai parar. Search. Você faz a procura, navega na sua faixa de modo mais rápido pelo jog e o search juntos, ou track search, navegando na pasta, faixa 1, faixa 2 e assim vai. Reverse Mode faz com que volte e quando eu solto, vai partir daquele ponto. No Slip Mode, diferente. Vai voltar, não vai partir daquele ponto porque a música não para, então vai continuar lá na frente. Interessante. Interessante. In, pressionado, vai fazer com que você faça um loop de quatro tempos. É muito simples fazer loop aqui no XDJRX. Para você sair, basta pressionar o botão Loop, Reloop, Excite. Simples. Quero utilizar aquele mesmo loop. Não importa onde você está na sua música, aperte novamente. Ok? Quer diminuir esse espaço do loop? Em modo automático e aumentando. Ok? Se você quiser, pode fazer também o loop no modo mais tradicional, que já existe nos CD Players da Pioneer há muito tempo. Em, Alt, determinou. Quer fazer o ajuste, Alt, use o jog para diminuir ou para aumentar. Portanto, o Cue Loop é uma função bastante interessante, onde o Call vai fazer a chamada dos Hot Cues que você determinou na sua faixa, como também vai fazer essa ação de diminuir ou aumentar o loop. O tempo, mais conhecido como Pitch, faz com que você altere a velocidade de uma música e assim possa fazer o sincronismo com a outra, até porque nem sempre as músicas têm a mesma velocidade. BPM significa batidas por minuto, então você pode utilizar o tempo para aumentar ou diminuir. Você pode aumentar em mais 10, menos 10, mais 16, menos 16, mais 6, menos 16 e também no modo wide 100%. Olha, você vai parar por completo. O Master Tempo vai ter uma ação bastante interessante, de modo que, se ele está acionado, você não vai perceber a alteração da voz, da harmonia. Perceba, em menos, em mais de 16%. Agora nós vamos para mais, menos. Quase que parou, não é? Master Tempo acionado. Ou seja, só diferencia a batida. A ação do sinc é importante para você que não tem o discernimento de fazer a mixagem no ouvido ou no BPM Counter, não tem habilidade com o tempo, não tem problema. Se você acionar a tecla sinc, vai estar tocando a sua música. A tecla Master está ativada, significa que esse deck do lado direito vai obedecer o deck do lado esquerdo. Apertei o sinc aqui. Pronto. Se você mexer nesse tempo, ele está indisponível. Por quê? Porque quem está mandando na ação é o deck do lado esquerdo. Vinil Mode é bem bacana. É um simulador de vinil, de modo que você tem aqui um prato capacitivo sensacional. E quando você está utilizando desse modo, o jog fica embaixo e o vinil em cima. Se você utiliza como jog normal, em cima é jog, embaixo também é jog. A diferença do jog para o tempo é que aqui você determina e ele fixa. Aqui não. Você só dá aquela ajustada para frente ou para trás. E quando você tira a sua mão, vai voltar no tempo normal. E, para finalizar, vinil Speed Adjust que vai fazer com que você possa fazer uma disparada ou uma parada irreverente, diferente. Aqui você tem um stop. Você pode utilizar o menu Utility, escolher em Vídeo Speed Adjust se você quer mexer somente na parada, na entrada ou nos dois. Então você pode fazer uma parada bem legal assim.